Aí galera do Brasil e de outros países que estão na escola mestrejovenil.com gravando uma relíquia da cultura da música do Brasil ou da cultura da música gaúcha que é Tropeiro Velho, a versão dos Fagundes no tom de sol maior com as frases que acompanham o canto que é essa versão aqui então tá aqui com as frases que acompanham o canto e aí a gente marca por números a primeira frase, por exemplo Tropeiro Velho, aí começa o verso então vem a primeira frase, número 1 e é assim que funciona a gente marca a primeira frase, número 1 agora a frase, número 2 seguindo a sequência do canto tá bom? Abraço!